o pessoal tudo bem você está sofrendo sobrepeso a estética do seu corpo está te incomodando você está atrás do detox shake presta muita atenção tá porque eu vim aqui mostrar pra vocês as falsas promessas estão falando desse produto que assim como eu estava muito acima do peso fui utilizar passando no nutricionista ele me explicou o que está havendo de errado ok então fique aqui até o final que eu vou mostrar meus estados cinco meses atrás tudo bem após entrar na pandemia já estava acima do peso tá é passados ali quatro meses literalmente ficava em casa sem fazer nada tá comecei a ficar muito preguiçoso comecei a engordar muito ficava nervoso estava comendo compulsivamente tanto que nervoso que me dava começava a comer enfim que a bem engordando em mais 15 quilos nesse período onde eu estava ficando com facilidade nos braços já nas pernas a problema com o culote com a gordura localizada sendo a barriga e literalmente eu estava muito incomodado com isso até na cama o desempenho é caiu né por causa de sobrepeso que foi aí onde eu decidi procurar é uma solução para o meu problema para ser no nutricionista ele me indicou de toque shake tá porque ele está dando um produto 100% natural ou seja ele não tem contra indicação tá pessoas problema com diabetes problema com pressão alta pode tomar tá ele aprovado e liberado pela anvisa e por ser um produto 100% natural não precisa de uma prescrição médica tá um fato muito bacana que ele não faz aquele efeito sanfona porque não tem produto químico ok só que não menos importante o que está lá próprio no site estampado ele só é vendido no site oficial tá então não tente adquirir através de mercado livre o lx outras plataformas não é autorizado por causa de falsificações que estão havendo no mercado tá então para você e não acabar recebendo um produto falsificado ou nem recebendo vou até deixar o link azulzinho aqui na descrição primeiro comentário do vídeo foi onde eu comprei o meu kit tudo bem lá o parceleiro em dez vezes chegou aí dentro de sete oito dias não tive problema tá e qual foi os resultados como utilizar dentro do primeiro mês ali como eu não estava isolado por causa da pandemia não tava não tenho coragem para a academia nesse período tá eu literalmente estava utilizando e fazendo uma simples caminhada duas vezes por semana tá no primeiro mês eu já percebi um desinchaço no meu corpo tá cheguei a perder três quilos e meio só que eu vejo as pessoas só né perde 7 até 10 quilos dentro do primeiro mês não é assim que acontece não foi assim comigo que assim como especialista falou o daniel isso aqui não pode desligar tá você precisa tomar é substituir a refeição todo dia pelo chefe tá eu pretendo a noite e ali onde não a gente não pode é comer muito que é onde atrapalha muito ali a nossa dieta enfim que acontece comecei tomando à noite tá substituir a refeição onde ele ele tira o seu apetite tá e como ele falou o próprio de tirar 90 dias de garantia se você tiver um pingo de resultado é só pedir a devolução do seu dinheiro tá essa aqui não pode nos milagres quando você quer ser forte você vai para a academia dentro do primeiro mês você atinge seu objetivo óbvio que não tá então aqui é um tratamento delicado essa perca de peso é delicada enfim aí que acontece a partir do segundo mês eu comecei a fazer caminhada umas áreas mais propícias sem muitas pessoas caminhava duas três cheguei até caminhar cinco vezes por semana a partir do segundo mês os resultados eu senti mais acelerado tá ingeria bastante água que a gente sabe que essa é assim ajuda o nosso metabolismo né absorver enfim após o longo aí cinco meses quantos quilos eu perdi eu perdi exatos 18 quilos tá em cinco meses vou até deixar aqui a minha foto de cinco meses atrás tá vocês repararam minha bochecha bem inchada né bem meus ombros se você reparar muito volumoso ao alto você vê que eu tava quase um ponto de obeso quando estava nesse estado tá eu literalmente estava tendo até crise de ansiedade então por isso que eu decidi também procurar e me cuidar tudo bem então o propósito é assim que vocês não acredite as pessoas só pra vocês que vai ser vai emagrecer 10 15 no primeiro mês não ao longo aí de cinco meses estou tendo esses resultados tá estou muito grato mas não caia nessas falsas promessas que venham falando tudo bem então espero que vocês tenham bons resultados quiser comentar aqui embaixo a sua experiência das suas dúvidas que eu posso ajudar vocês muito obrigado e bons resultados a todos